E aí, seus geeks malucos! Beleza? Aqui é o tio Ali do Pong Queijo e hoje nós vamos ter mais um react. É, esse canal parece que tá virando um canal de react, mas melhor do que trailer explicado. Brincadeiras à parte, nós vamos trazer mais conteúdos diferentes de react, mas é o que o tempo tá permitindo aí ultimamente. E tá saindo muita coisa nova. E hoje saiu o trailer de Uncharted, o lançamento aí da Sony focado no jogo, no aclamadíssimo jogo aí da Sony. Um jogo que eu adoro, um dos meus jogos favoritos e eu tô muito ansioso pra ver esse trailer. Eu tenho um receio, como todos nós gamers temos um receio, de que seja mais um filme baseado nos games que seja ruim. Esse aí é uma lenda, é um mito que tem que ser quebrado. A gente já discutiu isso em outros vídeos. E eu tô ansioso pra ver porque a própria Sony que tá envolvida é ligada à Naury Dog. Pra fazer este... é um estúdio da Sony, como é uma IP da Sony, então eu acho que tá tudo dentro de casa. Mas, apesar de eu gostar muito do Tom Holland, eu acho ele muito novo pra ser o Drake. E... assim como o Mark Wahlberg, né? Como o Sully, também muito novo pra ser o Sully. E o ideal seria o Nathan Fillion pra ser o Drake, mas ele também tá muito velho, papi. Eu tenho até um fã-filme aí dele que é sensacional. Mas, vamos ver se é bom esse trailer. Vamos ver pela primeira vez aqui junto com vocês. Depois da vinheta! Então aí, galera. Vamos para o React. Ver o que que vai sair isso aí. Ah, meu Deus. Vou soltar, eu vou soltar. Não vindo não. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver. Como sempre, spoilerzinhos antes de começar o trailer. Fora do mapa. Tem lugares lá fora que você não pode encontrar em nenhum lugar. Eles não estão vindo. Ah, será que é essa Klui que tá com ele? Já me ganhou com a música, hein? Você é um pouco jovem para um bartender, não é? Um pouco velho para prom, não é? Tem tudo aqui. Por que o mapa? Esse é o caminho que o Ferdinand Magellan levou para voar ao mundo. Você sabe sua história? Esse é o maior treinamento que nunca foi encontrado. 5 bilhões, é isso? O Tom é muito carismático, né? Eu acho que você está aqui porque é seu irmão. O que? Você sabe o que meu irmão está aqui. Eu tenho o meu irmão, o meu irmão e o meu irmão. Eu tenho o meu irmão e o meu irmão. Já me ganhou. Já me ganhou. A roupinha, o anelzinho, o barco, a caverna, já me ganhou. O que é isso? Eu sou um amigo de Sully. Sully não tem amigos. Eu deveria saber que eu sou um amigo. Eu sou um amigo. Eu sou um amigo. Eu sou um amigo. Meu família tem estado procurando por essa fortuna por um tempo muito tempo. Tão muito sangue. Eu tenho certeza que ele está tentando me matar. Não se toucha o seu ear assim. Você parece um idiota. Você não tem ideia de que você parou. Eu tenho um amigo que você parou. desde que eu era criança. O meu irmão diz que eu tenho uma ideia final. Oh, meu Deus! Será que vai ter a cena no deserto? Nossa, se tiver a cena no deserto do 3... Nossa, mano. Não vai ser no deserto. Olha isso. Me convenceu. Me convenceu. Me convenceu. Me convenceu. Me convenceu. Me convenceu. Oh, meu Deus! Eu deveria ter vindo para brincar com os caras grandes que nós estamos. Porque eu deveria ter uma oportunidade. Bem-vindo. O que? 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 O que... Já me convenceu, a gente tem um filme digno de Uncharted, que é uma franquia incrível. O Tom Holland é um ator que tem um carisma, assim, acima da média. Ele tá excelente como o Drake, apesar da idade, ele é muito novo, mas ele tá excelente, porque, pô, você tá vendo a foto aí do Drake original aí, é um cara mais velho e tal, mas como deve ser o início, né, da aventura, o encontro com o Sully, não sei se eles vão resgatar a história que tem nos jogos, né? Mas tem o Sam envolvido nisso também, não sei se vai aparecer o Sam, acredito que não. O Mark Warbick também, velho, eu queria um Sully grisalinho, bigodinho. Mas, assim, tá aí, é o Mark Warbick que comprei, mas, assim, só de ter as cenas que relembram, né, que faz, que remete ao jogo, é um negócio, assim, a cena do avião, aquela cena do avião, lembra muito uma charta de três, quando rola aquela luta no avião e ele cai no deserto, só que ali é no mar, ali na praia, outra coisa. Então, detalhezinho do figurino, né, o design de produção tá perfeito, cara, o figurino ali do Drake igualzinho, o anel ali do Drake, né, o original lá, que eu esqueci agora o nome do Drake lá, do pirata lá, original, né, com um colazinho, com um anel, cara, Francis Drake, eu acho. Então, assim, tá tudo perfeito e... Tá, o Tom Holland tá me lembrando um pouquinho o Peter Parker? Tá me lembrando o Peter Parker, mas não tem problema, não tem problema. Olha, muito obrigado, Sony, tô muito empolgado, eu acho que agora vai. E a Sony tem projetos aí pra vários filmes aí da franquia PlayStation, né, acho que tem Metal Gear, Tava na lista, né, vai ter aí a série de Lost of Us na HBO. Então, a Sony tá investindo aí nas franquias, então só de ver isso aí já fiquei feliz e tô tranquilo também pra série de Lost of Us, que assim quando sair o trailer a gente vai ter o react aqui também no canal, tá? E ó, uma coisa, esse canal não é só de react, não só de react vive esse canal, beleza? E nós temos aí outros vídeos, que o tempo não tá deixando a gente fazer outros vídeos, mas a gente vai regularizar aí mais conteúdos além de react, tá? E toda semana, todas as segundas, nós vamos transmitir aqui ao vivo a gravação do nosso podcast, sim, nós temos um podcast que sai todas as sextas-feiras nos principais agregadores aí de podcast, iOS, Android, Spotify, estamos em todos os lugares aí. O podcast sai toda sexta-feira, editado, e na segunda a gente grava ao vivo e a gente transmite essa gravação. E a partir de agora a gente vai transmitir ao vivo aqui do YouTube, todas as segundas-feiras, por volta de oito e meia da noite a gente vai estar aqui. Então, já te passo o convite, você que tá vendo esse trailer, a gente acompanha o nosso podcast, tá? E por favor, por favor, assina o nosso canal, ajuda a gente a crescer aqui, estamos começando, investindo no YouTube. Então aqui, assina o nosso canal, não custa nada, ajuda a gente a chegar aí, a meta de 100 inscritos. Preciso de 100 inscritos aí com esse vídeo. Acho que falta um 10 pessoas, são 100 inscritos só pra gente ter o nome aqui. E siga as nossas redes sociais, também aqui, tá aqui abaixo na descrição. Também estamos em todas as redes sociais, arroba PugCage. Se você quiser entrar em contato com a gente, também tem aqui embaixo, nos comentários, aqui na descrição. E é isso. Também a gente tem um canal lá na roxinha, a gente faz live, geralmente toda sexta-feira. A gente joga Valorant, além de outros jogos, mas ultimamente a gente tem jogado Valorant, a gente aqui é a galera do Punga e Queijo, sempre estamos lá, todas as sextas-feiras. E de vez em quando rola umas durante a semana também. Então vai lá, assina o canal, deixa o sub pra gente. E é isso. Galera, muito obrigado a você que ficou aqui até o final. Deixa o like, compartilha, ativa o sininho, ajuda a gente. E é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, né? Seja tele-react ou explicado. É isso aí, galera. Muito obrigado e tchau. Feliz Natal.